Olá meus amores sejam todos muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para trazer mais um fornecedor top para vocês já vou deixando o contato tudo direitinho tá bom também vou deixar na descrição do vídeo e eu tô falando para vocês gente da gostei kit tá eles trabalham com bolsas kit de bolsa maravilhoso para vocês arrasarem nas vendas gente e tem uma hiper novidade que eles têm frete grátis para vocês né gente pode aplaudir que eu sei que vocês gostaram muito dessa novidade e eles enviam pessoal para todo o Brasil através de correio mas outra notícia boa para vocês também né então minha gente eu vou passar já o contato tudo direitinho mas deixa já comentar sobre essas bolsas maravilhosa são kit gente com três peças elas não descascam tá o material dela não desbota um couro sintético mas de ótima qualidade bem acabadinha né pessoal então dá para vocês tirarem um ótimo lucro aí também aproveita não perde tempo e além de tudo isso que está maravilhoso vocês podem comprar tanto com ciclo kits pessoal como também 10 kit como é o kit gente vem essas três peças cada kit tá bom então vocês comprando ciclo kit sai no valor de 350 reais tá e vocês no caso vão falar com ele para calcular o frete mas se vocês comprarem 10 kit gente de 685 vai sair por 585 e o melhor de tudo com frete totalmente grátis para vocês não é legal também isso gente vê que hiper novidade então já fala aí já com gostei kit vou deixar o número também na descrição do vídeo para vocês falarem fazer o pedido solicitar o catálogo tudo direitinho tá gente parceria aqui do canal já mostrei outras vezes envia as peças tudo direitinho sem nenhum problema que isso é muito importante também né meus amores eu me preocupo muito com isso com vocês também fico feliz quando encontro parceria assim que são super honesta e pode comprar com gostei kit que eles são tá bom então eles enviam tanto ciclo kits pessoal como também a partir de 10 e se vocês comprarem 10 kits gente sai com frete grátis totalmente para vocês então aproveitar e ver como tão lindas bolsas bolsas meus amores ver como tão lindas os kits né então tem várias opções várias cores aí para vocês escolherem minha gente tá um sucesso kit da gostei kit tá bom super indico para vocês além como eu disse para vocês são super de confiança não se preocupe com o dd22 que eu tô mostrando para vocês esse é o número dele mesmo tá mas pode comprar sem medo esse é o número direitinho que eu vou deixar na descrição também não esquece de dizer que vieram através do canal seu fornecedor aqui com ir ao tá gente isso ajuda bastante a trazer sempre novidades aqui no canal para vocês tá então é isso tá bom meus amores espero demais que vocês tenham gostado aí faça um pedido de vocês vou deixar tudo direitinho o número dele no contato na descrição do vídeo e entre contato já solicita o catálogo tá tá muito perfeita a coleção das bolsas dos kits tá bom então é isso gente eu espero demais que vocês tenham gostado já deixe seu like se inscreve no canal se você não for inscrito tá bom meus amores então é isso gente até a próxima pessoal até a próxima tchau 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 então é isso pessoal deixe seu like se inscreva no canal compartilhe e ative o sininho assim o youtube avisará quando tiver vídeo novos no canal até a próxima pessoal tchau tchau tchau